Quatiru Quem mandou me nascer Quem mandou me nascer Quem mandou me nascer Quem mandou Quem mandou Essa mulher Tá tipo tem cavalo na bunda E eu estou a ver Ainda vai nos trazer de funda Mulheres Mulheres aqui todo mundo quere Estou a ver Até os dana querem se converterem Não tenho nada contra Mas essa dama me deixa a toa Combinação perfeita Tipo funge com jimboa Não tenho nada a ver essa mulher Mas ela me descontrola Tipo uma belé e um cabrité Que só existe em Angola Olho pra da bundela Tá tipo cidadela Olho pra da bundela Tá tipo cidadela Quem mandou me nascer Quem mandou Quem mandou me nascer Quem mandou Quem mandou me nascer Quem mandou me nascer Quem mandou me nascer Quem mandou Quem mandou o que? Lhe falei de swag, não dá entender Swag é que estás me ofender Ela só quer, o meu picolé Não quer saber, tudo picolé Só quer, sou o meu picolé E quer saber quem são os maiores do RAP Que estão a fazer com a TIRU Baby boo, no escuro vira um Scooby-Doo Where the beat é a minha própria cru E eu tô focas atrás do kumbu Vem sem segundas intenções Estou com admissões, produções Com mil razões pra celebrar Parar é morrer, querer é poder Ouço duro de roer Sou impossível se quebrar Teu olhar é que me devora Ainda vou te levar lá fora Coitado de quem namora Contigo, por dozo cupido Diz que faz comigo Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou me nascer? Quem mandou? Quem mandou me nascer? 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 Olho pra dar bundela Olho pra dar bundela Olho pra dar bundela Tá tipo cidade lá Olho pra dar bundela Tá tipo cidade lá Quem mandou me nascer? 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 Quem mandou? E lá, agora é só se aguentarem